Um dos problemas que mais afeta as famílias hoje em dia é o problema do divórcio, afeta cada vez mais famílias. O Monsenhor Palha falou há pouco tempo que era importante saber acolher as pessoas divorciadas na igreja. Como é que podemos acolher essas pessoas? Eu acredito que seja importante compreender uma coisa, que hoje não é fácil ser família. E quando uma família é só, as ondas, ficam pior do tsunami. É difícil resistere. Por isso é importante uma rede de amicizia entre as famílias. Eu penso quanto é importante, por exemplo, na domenica, quando se se trova attorno ao altar, as famílias deveriam encontrarse ali, ligar-se. E é claro, todos nos conhecemos bem, as dificuldades e, às vezes, as separações. A este ponto, a meu aviso, e Papa Francesco é extraordinário, deve raddoppiare l'amore e a vicinanza. E não guardar-se com distância ou com giudizio. Não, nós cristianos, soprattutto, di fronte a famílias que têm problemas ou também a divorciados que, talvez, se são risposados, devemos raddoppiare l'amicizia e l'attenção. É um grande tema que, però, não vem dalle leis, parte do cuore e dá um cambio de mentalidade da parte de todos nós. A resposta para esses casais, para as pessoas que passam por esse problema, da parte da Igreja, pode passar também por, tal como o Papa Francisco falava há pouco, olhar bem para as questões do matrimónio e das uniões, de facto, e poder, digo eu, mexer nos processos de nulidade de matrimónio para os tornar mais fáceis. Não é fácil, mas rápido, são processos que demoram muito tempo. Anzi, eu posso dizer com muita chiareza que é da qualche tempo que estou spingendo da parte do Pontificio Consiglio da Família para acelerar os processos de nulidade de matrimónio. Cosa voglio dizer? Que não podemos prolongar troppo esses processos, porque o problema não é que se annula uma coisa já feita, se deve reconhecer que aquele matrimónio não é mai nato na sua sociedade, que era inficiado à inizio. Então, pro veridade, devemos sveltirar os processos. Em esse sentido, eu sou convido que uma das perspectivas que o Papa Francisco sollecita será exatamente isso. E as soluções são também a portada de mão. Não é um problema enorme. Pox, tem todo o problema, primeiro, como preparar os mais jovens que vão ao matrimónio? E isso eu sei que a pergunta seria nata. E, na verdade, são alguns meses já que eu estou preparando um texto para preparar os jovens ao matrimónio. Porque é claro, deve ser claro, que o Principe Azzurro não existe. Não existe um matrimónio onde os sentimentos não sejam mai corretidos. C'è bisogno do perdão, c'è bisogno da fatica. Mas, insomma, se a squadra de calcio, se i jogadores de Lisbona devono fazer allenamentos, sacrificios, digiúni, para vincenhar uma Copa, mas você acredita que não seja altrettanto importante, anzi, ancor mais, um equipe, não de futebol, mas de família, para poder continuar a vincenhar. E eu acredito que seja importante que os jovens de hoje não tenham paura, porque, purtroppo, a cultura não lhe ajuda. E, agora, me prometo uma batuta, visto que o tema do futebol, como se chama a Lisboa? A squadra de Lisboa? Benfica. Benfica. Cari amici, porque agora todos pensam que seja impossível se casar por sempre com o Forreval. Eu me chiedo, mas porquê eu posso dizer Benfica forever e não posso dizer de minha mulher? Evidentemente, qualcosa não funciona. Eu lhe vorrei dizer por Benfica e por minha mulher ou por meu marido. E esta é a cultura que deve ser solicitada. Mas é também a Igreja hoje que é pouco exigente com a preparação do matrimónio. Em um certo sentido, direi de sim. Direi que c'é bisogno de far capire que, a diferença do passado, onde uma cultura ajudava, e também a economia ajudava os esposos, hoje é tudo o contrário. A cultura, a economia, a política, La stessa attitude ạchia os jovens. E assim que se sposava mais tarde. Se se sposava mais tarde, c'è problema dos figli. Se conseguem às filhos, se não se tem um filho to gleich. Mas se crescem as famíguas com um filho se... Porto. 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 E o por. Ali faz A palavra irmão não haverá mais sentido, e também irmã. Nesse sentido, há necessidade de que a cultura, a política, a família, a chiesa também remetem ao centro da sua atenção esse grande, extraordinário tema da família. Em relação à inação do divórcio, os ortodoxos fazem uma interpretação diferente do termo porneia, que vem da leitura do Evangelho, considera que é possível que a Igreja possa vir a aproximar-se mais dessa visão para, de alguma forma, responder aos anseios? É um tema que Papa Francesco ha messo chiaramente sul tappeto, já tornando da Rio de Janeiro, e são certos que a reflexão ci será, mas não só naquele ponto, a reflexão deve ser sobre tudo, a partir da l'accoglência que a chiesa deve ter muito mais aperta rispetto a essas situações de dificuldades, que são muito diferentes. Por exemplo, me perguntam, mas uma dona ou um homem que são abandonados do marido ou da uma mulher, porque são abandonados, mas essa povera deve ser ajudada. Poi ajudamos também os outros. Em esse sentido, eu acho que é importante refletir sobre toda essa problemática, porque são mudadas as condições, se requer um novo approccio. Eu acho que precisamos evitar os dois excessos, a superficialidade da uma parte e a rigididade da outra. Ci são problemas teológicos que não podem ser scavalcados, problemas pastorais que podem ser accelerados, soluções, algumas podem ser praticadas, outras podem ser praticadas. Mas o que eu digo é que certamente, hoje, também a chiesa deve propor ao centro da atenção a família.